Esta é a Micaela. Com esta alegria e muito sociável, sua rotina agora tem que ser dentro de casa. Com o apoio do pai, tenta se acostumar com esse período que todos nós estamos passando. Sem a possibilidade de ir até a pai, recebe as atividades enviadas pelos professores. Essa continuidade com os trabalhos é que deixa a menina motivada em aprender cada vez mais. E eu venho ajudando ela todo dia, quando dá, porque também o nosso dia a dia é corrido, a gente não para. Querendo ou não, a gente tem que correr atrás de ganhar pão de trabalhar. Mas enfim, ela está fazendo, ela adora fazer as atividades, mas ela espera que volte logo, porque é difícil. A rotina dela para uma menina que adora estudar, adora sair para os lugares e ficar dentro de casa. Então fica complicado. A apostila ajuda ela a pensar, ela a pintar, ouvir uma história, porque vem história para a gente contar para ela. Então ela acaba se enquadrando mais dentro. Querendo ou não, ela está fazendo algo para passar o tempo. Então afetou o que? A parte motora. A parte motora é onde ela tem mais dificuldades. Tanto que para fazer as matérias, pego na mãozinha dela para ela pintar. Pego, cola, passo no papel, pego a mãozinha dela, ponho em cima do papel para colar. Então tem coisa que, assim, ela ajuda muito. Ela se esforça também, porque não é só eu, é ela que se esforça. Desde a suspensão das aulas, os profissionais da PAI estão se dedicando integralmente ao envio das tarefas. Gravação de aulas e outros vídeos explicativos. Nesse contexto, os pais se tornam ainda mais fundamentais. São eles que vão ajudar seus filhos e mantê-los ativos até que tudo volte ao normal. De acordo com o Jorge, além de proporcionar aprendizado, as atividades também ajudam a aliviar um pouco o estresse da família. Tem as atividades de fisioterapia também que eles passam. Ela deita aqui, eu coloco a tala, eu faço exercício nela. Mas tudo com orientação da PAI. Então vem bastante conteúdo na apostila. Não é só lição. E tem outras coisas na cozinha, vamos fazer um bolo. Ela ajuda, ela participa. Então quer dizer, ela está só crescendo com isso. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas ela está aprendendo algo. O ruim é se não tivesse nada. Desde que fechou, a PAI vem dando suporte nessa parte de acolher, mesmo à distância. E às vezes tem chamada de vídeo, o que eles fazem, acho que é uma vez por semana. Se eu faço alguma matéria com ela, eu posso filmar e mandar para eles no grupo do professor, para ver o que ela está fazendo. Então assim, para ela é tudo. Enfim, se não fosse as atividades, talvez ela estaria mais. Porque querendo ou não, a gente se estressa, tanto eu como ela. A pandemia chegou e mudou a realidade do mundo inteiro. Apesar das consequências com o avanço da doença, esse tempo vem sendo de grande aprendizado. Os pais sentiram que são capazes de fazer mais para os seus filhos. As famílias ficaram mais unidas. E aos poucos, os obstáculos vão sendo vencidos. Conversando até mais sobre outras coisas, acaba se aproximando mais. Eu acho bacana. A gente como pai, que nem eu que tenho minha esposa, que trabalha também. Mas eu, como estou ficando mais com ela, eu me empenho mais em fazer as coisas para ela. Por conta disso. Então, seria bacana se todos os pais também olhassem desse jeito. Ter o tempo. Tem que ter o tempo. Por mais que a gente trabalhe, o tempo tem que ter. Jorge se tornou um pai professor. E Micaela se demonstra uma aluna cada vez mais dedicada. Juntos, aprende a lição do dia a dia e o valor da vida. Dentro do que eu conheço, porque hoje em dia é tudo diferente, mas eu tento fazer melhor, ajudar no que eu posso. E o que eu não consigo entender, eu pergunto, eu pesquiso e a gente acaba fazendo. Ela mesma cobra. Vamos fazer a lição. Tem lição. Ela mesma acaba cobrando. Tem dia que não dá, amanhã vou ter que fazer duas, três. Amanhã a gente faz duas, três. Não tem problema.